Afonso Henriques, Afonso I de Portugal, 1109 a 1185, foi o primeiro rei de Portugal. Chamado de O Conquistador, reinou 42 anos, de 1143 a 1185, e deixou como legado uma nação. Afonso Henriques nasceu provavelmente em Guimarães, Portugal, no dia 5 de agosto de 1109. Filho de D. Henrique de Borgonha e de D. Teresa de Leão, era neto do rei castelhano Afonso IV de Leão e Castela. Seu pai, D. Henrique de Borgonha, foi ordenado conde pelo rei Afonso VI, pelo sucesso nas campanhas militares contra os mouros na Península Ibérica. Em 1096, foi então recompensado com o condado portocalense, agrupando os antigos condados de Portugal e de Coimbra, assim destacados da Galícia. Com a morte de D. Henrique de Borgonha, em 1112, não tardou para se verificar uma forte ingerência por parte da linhagem galega dos Trava na política do condado, já sob o governo de D. Teresa que a partir de 116 passou a se intitular Rainha. Quando Fernão Pérez de Trava se instalou no condado, em 1121, passando a viver com D. Teresa e a desempenhar funções governativas no território de Coimbra, a reação da nobreza portocalense foi de ruptura com a viúva do conde D., Henrique. Em 1122, com 14 anos, Afonso Henriquez que recebera boa educação é armado cavaleiro na Catedral de Zamora. Nessa época, a rejeição da ingerência galega se espalhava por grande parte dos senhores portocalenses. Os revoltosos ganharam para a sua causa o infante Afonso Henriquez, que em 1127 por ter defendido a cidade de Guimarães do Cerco que lhe foi posto por Afonso VII de Leão e Castela, exigiu que os portocalenses o reconhecessem como soberano. A luta de poder só teve fim com a Batalha de São Mamede, em 1128, e consequente vitória da facção liderada por D., Afonso Henriquez, com grande destaque para a ação dos nobres portocalenses. Com a vitória, Afonso Henriquez adotou o título de príncipe e imposto como governante do condado. Tornava-se definitiva a separação política entre a Galícia e aquilo que viria a ser Portugal. A partir de 1131, Afonso Henriquez se instala em Coimbra, onde poderia mais facilmente desencadear operações de ataque contra os mouros, estender os territórios do condado e reivindicar um reino. Para a afirmação da futura monarquia portuguesa, Afonso Henriquez buscou negociar junto a Santa Sé. O primeiro passo foi a fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, ainda em 1131. Ainda na década de 1130, Afonso Henriquez intensificou sua feição guerreira do governo afonsino. Organizou a defesa de Coimbra, sujeita a incursões dos mouros de Santarém, construindo castelos que vigiassem e dificultasse as ações dos inimigos. Com a construção do castelo de Leiria, começou ele próprio a desencadear e chefiar incursões em zonas controladas pelos muçulmanos. Em 1139, Afonso Henriquez organizou uma grande expedição que entrou por terras islâmicas e culminou na Batalha de Ourique. Com o triunfo alcançado, Afonso Henriquez passou a se intitular Rei dos Portugueses, Portugalensium Rex, título que aparece nos documentos da corte. O rei e a monarquia dos portugueses surgiram antes de se haver estabelecido o reino de Portugal perfeitamente delimitado e estabilizado. Determinado a alargar o território, d. Afonso vai reconquistar de terras do sul antes tomadas pelos mouros. Ocupa Santarém e Lisboa, em seguida, Almada, Sintra, Beja, Évora, Moura, entre outras. Em Badajoz, conhece sua primeira derrota, ficando ferido gravemente em uma perna e prisioneiro. Conta-se que teve que pagar quilos de ouro por sua libertação. Mesmo reconhecido pelo primo e tendo o monarca português enviado uma carta ao Papa Inocêncio II, dispondo-se a pagar-lhe quatro onças de ouro anuais e afirmado que o considerava como seu único senhor, excluindo qualquer espécie de subordinação a Afonso VII, os documentos pontifícios continuaram o tratando por Duque, Du. E só em 1179, Afonso I vê o reconhecimento, pela Santa Sé, da sua realeza. Na realidade a independência era desde há muito tempo um fato consumado. Em 1146, d. Afonso Henrique escasa-se com D maior que Mafalda de Sabóia, também conhecida por Matilde, condessa de Sabóia e Mauriene, filha do conde Amadeu I de Sabóia e de D, Mafalda de Albon. Na data, tinha 21 anos e o rei 37. Mafalda teve que lidar com as constantes ausências e infidelidades do marido. A rainha sozinha e disgustosa, dedicada à caridade e à devoção, fundou o Mosteiro da Costa, em Guimarães, e várias outras igrejas. Teria falecido do parto da filha Sancha, em 4 de novembro de 1157. Foi sepultada no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Amém. 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 Amém.